Dica bacana para vocês aqui no quesito estrutura do telhado, vocês observam que eu trabalhei com a minha peça de terça a prumo e por essa razão eu já tinha a visão que eu iria trabalhar com mão francesa para reforçar a estrutura do meu telhado aqui levando em consideração que eu tenho um vão um pouco maior do que a minha peça 5x15 suporta fiz uma mão francesa de cada lado ou um contravento de cada lado conforme você queira chamar só que o principal detalhe que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é isso daqui esse simples encaixe aqui é o que faz dar resistência para a minha estrutura se eu só colocar um prego ou só o parafuso, a hora que o peso assentar consequentemente a minha mão francesa vai movimentar a partir do momento que eu trabalho com o encaixe, ela vai assentar o encaixe trava e ela vai suportar o vão levando sempre em consideração que o meu ponta-leite tem que trabalhar alinhado com a parede da estrutura da casa ok? gostou da dica? deixa o like para a gente aí, um grande abraço